Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e essa semana é uma semana de Páscoa e pra ajudar vocês eu vou dar sete passos importantíssimos pra gente fazer uma boa escolha do seu ovo de Páscoa, do seu chocolate, sem ter dumping e sem ganhar peso aí em exagero nesse período, tá bom? Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. E pra começar o vídeo de hoje não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, manda esse vídeo pra todos os seus amigos, não só pra quem fez a Bariátrica, porque essas dicas também são fundamentais pra todos nós na hora de escolher o seu chocolate, o seu ovo de Páscoa aí nesses dias, tá bom? Bom pessoal, então a primeira coisa que a gente precisa entender, como eu falei, vão ser sete passos, sete dicas pra gente fazer uma boa escolha e não errar durante esse período, durante esses dias e não deixar de aproveitar também, porque vocês acharam que o vídeo de hoje ia ser não coma chocolate, mas não é nada disso, tá? O primeiro passo é a gente evitar ou tomar muito cuidado com a combinação de açúcar e gordura, por quê? Essa combinação é uma das principais para causar o dumping, enfim, é o que traz mais sintomas, é o que traz mais desconforto. Tá, Vanessa, mas açúcar e gordura é o que é feito o chocolate, exatamente. Mas isso aí, a gente sabendo que essa combinação é o que piora, a gente vai prender a escolher algum que não tenha tanto açúcar ou algum que não seja tão excessivo em gordura, pra gente diminuir essa chance de um dumping, de um mal estar. Eu quero que a gente aproveite esse período, gente, mas eu não quero que aproveite e passe mal, tenha algum desconforto, nada disso, porque aí não é interessante, tá bom? E aí o segundo passo, até pra já começar nesse sentido, é evita chocolate branco. Por quê, pessoal? O chocolate branco, em sua maioria, ele tem um percentual de gordura muito maior, porque ele é feito com a gordura, pode ser feito, né, com gordura vegetal, ou muitas vezes é feito também com a manteiga do cacau. E aí, por conta disso, ele acaba tendo um percentual de gordura maior do que o chocolate preto, né, o chocolate comum. Então, tenta evitar o chocolate branco, ou se for consumir, às vezes, aquele chocolate branco que tá só misturado, ou só alguma receitinha, alguma coisa nesse sentido, tá bom? O terceiro ponto, e o mais importante de todos, que é esse, eu vou deixar pra vocês, tanto na descrição do vídeo, quanto lá no nosso Instagram, é a gente ficar de olho nos outros nomes para açúcar, para carboidrato simples, tá? Então, não é só porque às vezes não tem açúcar, que ele, tá escrito lá, não tem açúcar ou redução de açúcar, que ele não vai ter outros tipos de açúcar, como, por exemplo, um xarope, como, por exemplo, uma glucose, como, por exemplo, a maltodextrina. Nossa, Vanessa, mas que nomes são esses? São outros nomes para o açúcar. Então, uma coisa fundamental, pessoal, é dar uma olhadinha na lista de ingredientes. A lista de ingredientes vai nos fazer entender o que, de fato, tem na composição desse chocolate, na composição desse ovo de Páscoa. Então, observa e toma cuidado com essa listinha, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também no Instagram, para que a gente não erre mais, e a gente saiba exatamente o que tem açúcar. E aí, uma coisa que é importante, a ordem importa, tá, pessoal? Então, se o açúcar, ele está em primeiro, ou se ele está em quinto lugar na lista de ingredientes, isso faz muita diferença. Por quê? A lista de ingredientes, ela é sempre em ordem decrescente. O primeiro é o que tem mais, e o último é o que tem menos. Então, se o açúcar for o primeiro ingrediente da lista, é porque a maior parte daquele ovo de Páscoa é açúcar. Agora, se o açúcar for o quinto ingrediente, aí não. Aí já existem quatro outros ingredientes na frente, num volume maior. Então, é muito melhor escolher aqueles que o açúcar está lá para o finalzinho. Vai diminuir essa chance de dumping. Além disso, também vai ser muito menos calórico, tá bom? O quarto ponto, tomar muito cuidado com os recheios e com as coberturas. Agora, a gente está numa época, numa era, muito daqueles ovos artesanais, ovos de colher, ovos cheios, ovos recheados, tem tudo quanto é tipo de ovo. E aí, toma muito cuidado com a escolha desses recheios, se você for consumir algum deles. Então, a mesma coisa, evita aqueles que, às vezes, são muito gordurosos, como, por exemplo, os recheios à base de amendoim, à base de avelã, como a Nutella, o maltine, pasta de amendoim, tá? Esses são recheios muito gordurosos, então aumentam a chance de dumping, além de ficarem mais calóricos. E também, pessoal, aí uma dica extra, tomar muito cuidado com os recheios, por exemplo, a base de leite ninho, leite em pó, de uma forma geral. Por quê? O leite em pó, ele está mais concentrado, por ser o leite, ele sem água, né? Ele está desidratado. O que que acontece? Por estar mais concentrado, ele pode piorar um pouquinho dos sintomas de gases, desses desconfortos. Quem tem intolerância à lactose, foge desses tipos de recheio, que levam muito leite em pó. Não foge, mas toma cuidado ou tenha atenção na hora dessa escolha, que aí isso pode piorar muito esses sintomas e dar aquele desconforto, pode trazer uma diarreia, e aí eu não quero que vocês fiquem se sentindo mal depois da Páscoa, tá bom? O quinto ponto, pessoal, é tomar cuidado com o tamanho. Eu falo que existem, tanto agora, eu acho lindo, aqueles mini ovos bonitinhos, e existem aqueles ovos enormes, tá? Então toma muito cuidado com o tamanho, e com a quantidade que você vai consumir. Por quê? O problema, pessoal, não é a Páscoa, o problema não é o ovo de Páscoa, o problema não é o chocolate. O problema é que, às vezes, a gente não vai consumir um dia só. A gente vai consumir aquilo ali a semana toda, por vários dias. E aí, às vezes, a gente usa isso como um gatilho pra poder, ah, não, é só Páscoa, é uma vez no ano só. E aí eu vou comprar aquele ovo de meio quilo, por exemplo. E existe, tem, aos montes. Então toma cuidado com essa quantidade. Ah, Vanessa, mas eu fiz a bariátrica e eu nem consigo comer essa quantidade toda. Não consegue comer a quantidade de uma vez, lembrem-se disso. Mas todo dia, a gente for lá e pegar um pedacinho, pegar um pouquinho, você vai conseguir. E aí, pessoal, o chocolate, principalmente esses recheados que eu falei pra vocês, a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente são porções, alimentos extremamente calóricos. Às vezes uma porção de uma colherada ou um pedacinho ali não muito grande de chocolate já vai ser o valor calórico, por exemplo, do seu almoço inteiro. Então toma muito cuidado que aí essa é uma das dicas principais pra gente não ter ganho de peso. Atenção à quantidade. Às vezes compra esses mini ovos, um tamanhozinho menor até pra experimentar o sabor, o recheio, ou então divide também com seus familiares, com quem tá em casa, porque aí você prova, não deixa de aproveitar, mas não vai ter um excesso que vai te causar um ganho de peso, tá bom? E um ponto importante, número seis. Toma cuidados com os chocolates diets, com os chocolates zero açúcar. Presta, gente, muita atenção no rótulo, é o que eu falei lá no nosso ponto três, sobre a questão dos ingredientes, tá? Na nossa legislação, o chocolate sem açúcar é o chocolate sem sacarose, que é o açúcar branco, mas ele pode ter esses outros tipos, tá? Então presta muita atenção e toma muito cuidado com os artesanais, por quê? Tem muitos chocolates artesanais que não vem a informação nutricional, às vezes ele não vai ter essa listinha de ingredientes, e aí a gente não tem como ter certeza se ele não tem açúcar, tá? Então não é que a gente tem que consumir o sem açúcar, mas às vezes vocês querem comprar um sem açúcar, pagar mais caro por isso, e a gente não vai ter certeza ou nem é tão interessante assim. E o outro ponto que a gente também tem que tomar cuidado, não é porque às vezes ele é sem açúcar, pessoal, que eu posso comer em excesso, até porque normalmente por ser sem açúcar, às vezes ele é um pouco mais gorduroso, porque a indústria coloca outros tipos de ingredientes ali para deixar tão saboroso quanto um ovo de páscoa comum, um chocolate comum, tá bom? e para a gente finalizar, o que eu quero que a gente traga realmente de reflexão nesse vídeo é aproveita, mas aproveita com moderação, com cuidado, não é para você deixar de curtir a páscoa, não é para você deixar de participar desse momento só porque você fez a cirurgia bariátrica, mas a gente só tem que aprender, assim como a gente tem aprendido e reaprendido tantas coisas na vida depois da cirurgia, a páscoa é mais um momento desses, então só toma cuidado, presta um pouquinho de atenção, não exagera na quantidade, saiba escolher aquele que não vai te trazer nenhum desconforto, não tem nada disso que você vai poder aproveitar sem nenhum problema, tá bom? Tenham uma ótima páscoa para vocês, para a família de vocês, uma boa semana, quinta-feira vai ter mais um vídeo aí e não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal que isso me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Um abraço!